Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Prozinha e hoje eu vim contar uma história bem rapidinha. Uma história de um minuto e se chama Os Sapos. Os sapinhos da lagoa cantam, cantam como gente, se algum deles desentoa. Atenção, diz o regente, todos eles lá no poço, sabem de coro o seu hino. Os mais velhos cantam grosso. Os mais novos cantam fino. Rico, rico, alegre, canta da família o caçulinha. Escondido, ele levanta para o céu a cabecinha. Roque, roque, voz tremenda, pois o mais velho a cantar. Roque, roque, a velha emenda, já é hora de rezar. E assim essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Tchau, pessoal. Tchau.